Márcio Lula da Silva Minhas amigas e meus amigos, amanhã é dia de comemorar a independência do Brasil. O Brasil voltou a sorrir. Nosso país voltou a crescer com inclusão social, distribuindo renda e combatendo as desigualdades. No passado, quando o Brasil crescia, quem ganhava era apenas uma minoria já muito rica. Agora, quando a economia cresce, a vida melhora para todo mundo. O PIB, que é a soma de toda a riqueza que o país produz, está crescendo. E não crescia tanto assim desde 2010. A melhora do cenário econômico se traduz em mais ofertas de empregos e melhores salários para todas as profissões e classes sociais. No primeiro semestre deste ano, foram criados mais de um milhão de novos postos de trabalho com carteira assinada. 80% das negociações salariais das mais diversas categorias profissionais garantiram reajustes acima da inflação. Aprovamos no Congresso a lei da igualdade salarial entre homens e mulheres. Trabalho igual, salário igual. Os servidores federais tiveram reajuste depois de seis anos com salários congelados. O salário mínimo voltou a crescer acima da inflação. Aumentamos o valor destinado à alimentação escolar após seis anos sem reajuste. O arroz, o feijão, o óleo de cozinha, o botijão de gás, tudo ficou mais acessível. Milhões de famílias estão negociando suas dívidas em condições favoráveis e vão ficar novamente com o nome limpo na praça. Mais empregos, melhores salários, menos dívidas, mais poder de compra. Comércio e indústria vendendo mais e contratando mais e mais trabalhadores. Meus amigos e minhas amigas, a independência do Brasil ainda não está terminada. Ela precisa ser construída a cada dia por todos nós, sob três grandes alicerces. Democracia, soberania e união. Democracia é a matéria-prima para a realização dos nossos sonhos. Se sonhamos com um bom emprego e um bom salário, se sonhamos com a casa própria, se sonhamos com nossos filhos e filhas na universidade, se sonhamos com alimentação de qualidade para todo o povo brasileiro, se sonhamos com um país melhor, é a democracia que vai dizer se teremos ou não as oportunidades para realizar nossos sonhos. Democracia é o direito de participar das discussões que impactam a vida das pessoas. Por isso, nós criamos os conselhos sociais e trouxemos de volta as conferências nacionais para que a sociedade nos ajude a desenhar as políticas públicas. Por isso, nós fizemos o plano plurianual mais participativo da história para traçar as principais metas do governo para nos próximos quatro anos. Democracia não é apenas a matéria-prima dos nossos sonhos. É também a ferramenta para torná-lo realidade. Meus amigos e minhas amigas, o segundo alicerce da independência é a soberania. Soberania é mais do que cumprir a importante missão de resguardar nossas fronteiras terrestres e marítimas e o nosso espaço aéreo. É também defender as nossas empresas estratégicas, nossos bancos públicos, nossas riquezas minerais e fortalecer nossa agricultura e nossa indústria. É preservar a Amazônia e os demais biomas. Nossos rios, nosso mar, nossa biodiversidade é falar de igual para igual com qualquer país e se fazer ouvir nos principais fóruns internacionais. Seja sobre o enfrentamento à crise climática, a busca pela paz na terra, o combate à fome, as desigualdades ao redor do mundo. É a luta pelo trabalho decente para todos os seres humanos. Soberania é, antes de tudo, combater todas as formas de desigualdade, seja de renda, de gênero ou de raça. É tornar igualitário o acesso à saúde, à educação, à segurança, aos bens culturais. É criar oportunidade para todos e todas. Soberania é garantir a soberania do povo brasileiro. Um povo soberano é um povo sem fome, com emprego decente, com acesso à saúde, à educação e com esperança. Por isso, trouxemos de volta mais de 40 programas que fizeram do Brasil referência mundial em inclusão social. Por isso, lançamos na semana passada o Brasil Sem Fome, um conjunto de 80 ações e programas, para tirar o Brasil novamente do mapa da fome, como havíamos tirado em 2014. Por isso, aprovamos o novo marco fiscal, com a ajuda do Congresso, para dar ao Brasil a oportunidade de voltar a crescer com responsabilidade. Por isso, lançamos no mês passado o novo PAC, o maior programa de investimento da nossa história. Com o novo PAC, que vai gerar 4 milhões de novos pontos de trabalho, o Brasil volta a fazer as obras necessárias para a construção do seu futuro. E o futuro será verde. Os investimentos do novo PAC serão as alavancas que conciliarão o enfrentamento da crise climática, a reindustrialização do país, a transição energética e a redução das desigualdades sociais e regionais. Vamos investir no Minha Casa Minha Vida, em mobilidade urbana, urbanização de favelas, saneamento básico, prevenção a desastres. Vamos investir em novas unidades básicas de saúde, maternidades, hospitais e centros de medicina especializada. Vamos também investir fortemente na preparação do Brasil para enfrentar o risco de novas pandemias. Com o novo PAC, a educação voltará a ser prioridade com o investimento da creche após graduação, passando pela escola em tempo integral e a expansão da rede de institutos e universidades federais. Vamos alavancar a produção científica do país e dar as oportunidades de um futuro melhor para as nossas crianças. O Brasil será um lugar melhor para se viver. Minhas amigas e meus amigos, o terceiro alicerce da independência é a união. E união só se faz sem ódio. O entendimento voltou a ser a palavra de ordem. Investimos no diálogo com o Congresso Nacional, os governos estaduais, as prefeituras, o poder judiciário, os partidos políticos, os sindicatos e a sociedade organizada. Por isso, amanhã não será um dia nem de ódio, nem de medo, e sim de união. O dia de lembrarmos que o Brasil é um só, que sonhamos os mesmos sonhos, que podemos ter sotaques diferentes, torcer para times diferentes, seguir religiões diferentes, ter preferência por esse ou por aquele candidato, mas que somos uma mesma grande nação, um único e extraordinário povo. Em apenas oito meses, recolocamos o Brasil no rumo da democracia, da soberania e da união, do desenvolvimento econômico e inclusão social. Vamos todos trabalhar juntos para, a cada dia, transformar em realidade nosso sonho de um Brasil mais desenvolvido, mais justo, mais solidário e mais independente. Um feliz 7 de setembro para todos. Legenda Adriana Zanotto 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 Obrigado.